Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Uma MPB, onde eu e Jairo Telles sempre contamos curiosidades da música brasileira. Curioso notar guitarras em tantas canções interpretadas por Elis Regina, já que ela mesma chegou a liderar o movimento contra o uso do instrumento na música brasileira. Ainda bem que ela se rendeu ao instrumento quando percebeu que ele não era nenhuma ameaça às suas maravilhosas interpretações. E a canção que falaremos nesse vídeo é um exemplo logo após a vinheta. Cartomante tem curtos, mas belos solos de guitarra. Tem um belo piano também, este tocado por Ivan Lins, que também participou do coro com a sua então esposa, a atriz e também cantora Lucinha Lins. Com Vitor Martins, Ivan Lins também compôs a canção que ele mesmo chegou a gravar um pouco antes de Elis, uma bela versão por sinal, que foi superada pela versão de Elis. O que era muito comum, pois a pimentinha tornava dela quase qualquer canção que resolvia gravar. A letra traz uma cartomante que lê nas cartas conselhos a alguém que a consulta. Mas, por trás daquela situação aparentemente inofensiva, Se ficarmos atentos ao que diz a letra de cartomante, perceberemos uma ácida crítica ao regime militar que vigorava naquele Brasil de 1977. Como quem tivesse consultado as cartas, a cartomante aconselha o militante a tomar ainda mais cuidado, demonstrando que sabe dos perigos que alguém corre por se opor àquele regime nefasto. Alguns versos deixam clara essa apreensão e recomendam, por exemplo, Não ande nos bares, não ande nas praças, não corra perigo. Esses versos, aliás, dialogam com outros de Como Nossos Pais, um outro clássico da nossa música. Cuidado, meu bem, há perigo na esquina, o sinal está fechado para nós. A cartomante, porém, incentiva o militante, tentando enchê-lo de esperança ao considerar que um regime tão nefasto quanto autoritário só pode estar fadado à derrota. Por isso, em forma de premonição, a canção diz Já está escrito, já está previsto por todas as videntes, por todas as cartomantes. O refrão, então, evidencia a queda dos reis, ou seja, dos agentes autoritários da repressão. E se tem uma coisa que a gente não quer ver, a queda é do canal Uma MPB, concorda? Pois é, então, nos ajude para que o nosso canal esteja sempre no ar e sempre em ascensão. Dê like neste vídeo, faça sua inscrição no canal, compartilhe os vídeos que você gostar. E se você não gostar de algum, compartilhe com as pessoas que você não gosta. A gente não vai reclamar, não. São gestos muito simples. Deixe também aí os seus comentários e até sugestões de canções que, na medida do possível, nós atendemos. Voltando aqui à canção Cartomante, naquele ano de 1977, Rosalind Carter, esposa do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, recebeu várias cartas do Brasil onde eram relatados os desrespeitos aos direitos humanos por parte dos governos brasileiros, os governos militares. Como o nome da canção era originalmente Estatudo nas Cartas, os militares achavam que Cartomante se tratava disso. A gravadora só conseguiu liberar a canção quando Ivan Lins e Vitor Martins mudassem o nome dela. E foi o que eles fizeram. Cartomante passou, então, com a troca do título, pela revisão ignorante da ditadura militar, se tornando um hino atemporal sobre aqueles dias intermináveis em que se calavam vozes e reprimiam-se pensamentos de um povo que clamava por liberdade. Uma última curiosidade, bem legal mesmo, é que Cartomante foi regravado algumas vezes por diferentes artistas, incluindo o próprio Ivan Lins. Mas, bem interessante, ficou a releitura do próprio compositor carioca em parceria com o grupo italiano Iventa Rio. Presente no disco Iventa Rio, Encontre Ivan Lins, de 2014. Espero que você tenha gostado deste vídeo, assista aos outros e até o próximo. No jogo dos púzios e nas profecias.